E olha, gente, tem um assunto, né, que é campeão de reclamações no nosso WhatsApp, é a falta de asfalto. O que tem de gente que manda mensagem falando Casa Grande, ó, asfalto aqui não tem, ou senão tá esburacado, nunca colocaram uma massa asfalte aqui no local, enfim, muita gente reclama e reclama com razão, né? Manda fotos e manda vídeos pro nosso número, o 991453155. São dezenas, centenas de mensagens todas as semanas que a gente recebe sobre esse assunto. O povo tá bravo, não aguenta mais, né, aguentar uma situação como essa. Em Arassatuba, por exemplo, tem bairro, gente, que há mais de 20 anos espera pelo asfaltamento, né? E quem sofre com isso? Claro, né, claro, sempre é o povo que sofre com isso. Tirar o carro da garagem não é algo tão simples pra Elaine. Esse buraco bem em frente à casa onde ela mora atrapalha bastante. Quando chove é lama feiro, entra tudo pra dentro. Quando é tempo seca, terra pra tudo que é lado. Aqui você vê o buraco que tá enorme. Meu marido jogou entulho, ó, melhorou um pouco. Meu carro na frente já, aquela parte da frente já caiu tudo. Ali a água em poça fica ali dias quando chove, aí fala do mosquito da dengue, não sei o que, mas fica aqui dali, como dá pra você ver. Seu Raimundo mora no mesmo bairro na Zona Norte de Arassatuba há 25 anos. E algumas ruas já foram asfaltadas, mas dia vai, dia vem e a rua dele continua do mesmo jeito. A gente quer sair de carro, quer sair de moto, atola carro, buraco, quebra amortecedor, a gente leva tombos, se rela todinho os braços, as pernas. É difícil, né? É muito difícil aqui no Ipanema. E é um bairro aqui que não era pra estar assim. A falta de infraestrutura e insatisfação dos moradores se repetem em muitos bairros da cidade. Na Zona Leste, a situação é ainda mais complicada. Neste bairro, por exemplo, as ruas, se é que nós podemos chamá-las assim, nunca viram uma gota de asfalto. Os caminhões da Prefeitura só passaram aqui nos últimos anos pra jogar esse monte de entulho aí. Além de entulho demais, tem buraco sobrando também. Seu Antônio já caiu várias vezes aqui, já que não existe calçada pra quem precisa caminhar. Até hoje, hoje tá vendo aí, ó, meu braço quebrado, o nervo quebrado do braço, os joelhos sem condição de andar. E cada vez que eu ando aqui, eu levo um tropeção. A gente tá mostrando que a situação é complicada em dias normais. Agora imagina quando chove. Numa chuva muito forte que deu esses tempos atrás, eu tive que mandar o carro pro conserto pra arrumar, porque não tinha condições nas pedras que tá aí. Com certeza daqui a um mês ou mais, a gente vai ter que mandar de novo pro conserto, porque é assim que a gente vive, direto com o carro na oficina. Na época de chuva não tem condição, nem coletivo não desce, carro não desce. Os meus filhos mesmo, na época de chuva, nem vai pra escola, porque não tem condição de sair. Tem três anos que não passa uma máquina aqui, e a gente é só dentro do buraco aqui. Não passa. A última vez que vieram aqui, jogaram o entulho lá do modelo, do hospital modelo pra gente, choveu, tirou a terra e virou isso daqui. Essa rua aqui, ela só falta dois quarteirão pro asfalto. Simplesmente abandonaram nós aqui. Não importa o endereço da falta de asfalto, da buraqueira sem fim, ou de onde o serviço de infraestrutura continua incompleto. Por onde a nossa equipe de reportagem passa, os moradores pedem sempre a mesma coisa. Vem um e fala que tem que fazer galeria. Não faz. Só que nas outras ruas pra lá tem asfalto e não tem galeria. E por que que lá pode fazer o asfalto sem galeria e aqui não pode? Então tem que ser feita a verdade. O carnezinho do IPTU chega, certinho. Aí tem que pagar. Aí eles prometem, prometem e não fazem nada. Vem, tira foto, tira foto, não sei pra quê, e não cumpre e não faz nada. É, de certo estão fazendo um álbum fotográfico pra ficar analisando esses buracos. É uma análise que não termina nunca. A moradora tá certíssima. Aquilo que eu sempre bato nessa tecla aqui no nosso SBT interior. O que acontece, gente? Carnezinho chega, mas a solução do problema, olha essa, vem a pastos de tartaruga, né? Tartaruga quase morrendo e não vai chegar nunca, né, gente? Então, observando aí de novo as imagens, o povo tá bravo. O povo tá insatisfeito. Por quê? É muito prejuízo. Vai tirar o carro da garagem, arrebenta toda a frente do carro. E quem paga essa conta? Não tem ninguém que pague a conta, né? A prefeitura não se responsabiliza por isso. E o detalhe é o seguinte, essas ruas que a gente mostrou, aí você fala, a Casa Grande, o bairro inteiro tá assim? Aí eu falo, não. Na verdade, são trechos de ruas do bairro. Então, a rua vai com asfalto até um pedaço. Aí chega num cruzamento, ela fica ali uma ou duas quadras sem o asfaltamento. Então, isso que revolta ainda mais a população. Por que até determinado trecho chega e na sequência não chega? Fica aí esse trecho aí, um trecho bastante curto, que deveria ser resolvido com mais agilidade e nada de solução. Aí vem aquele problema, né, gente? Estamos em ano eleitoral. Agora começam ali aquelas inúmeras, inúmeras promessas de que vamos resolver, de que tudo vai dar certo, que se votar em mim, resolveremos o problema logo nos primeiros anos do mandato. E a gente sabe que não é assim, né? É muito blá, blá, blá e pouca ação. O que a gente fez? Michelle foi lá, conversou com todo mundo, ouviu as reclamações, a gente foi cobrado à Prefeitura, né? Esse é o nosso papel aqui. A Prefeitura falou o seguinte, ó, atendimento dos locais que nós mostramos na reportagem será feito, serão feitos aí nos próximos meses, respeitando uma ordem de demanda e também de recursos. A Prefeitura falou o seguinte, ó, qualquer tipo de reclamação sobre asfalto deve ser feita também no Atende Fácil, que fica na rua Oscar Rodrigues Alves, número 295, no centro da cidade. Então é o seguinte, vai lá, faz essa reclamação e fala com a gente também, pra gente ficar em cima, viu? Porque se não ficar em cima, esse negócio vai empurrando com a barriga. Esperaram 20 anos, vão ter que esperar 30, 40, 50, 60, enfim, até que a boa vontade aí dos nossos governantes resolva de vez esse problema.